Quem é cinéfilo de verdade conhece bem o rosto do ator alemão Udo Kier, até porque em seu impressionante currículo constam mais de 250 títulos que abrangem gêneros distintos como o drama, a comédia, a ficção científica e o terror. Seu talento inquestionável combinado às feições fortes proporcionaram personagens marcantes, especialmente vilões. Parceiro constante de diretores como Lars von Trier, Dario Argento, Paz Binder e Gus Bansan, ele é um dos protagonistas de Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelis. Na entrevista concedida ao nosso canal, que é co-produtor do longa-metragem, ele revelou o desejo de trabalhar novamente com a dupla e demonstrou muito carinho pelo filme e pelo Brasil, país que só conheceu durante as filmagens. São Paulo, então, quando eu cheguei lá, eles me pegam em cinco horas para um lindo, 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 e então nós chegamos, na verdade, no set. Nesse hotel, aliás, era um pequeno local, então nós fomos lá, então, há pessoas jogando cartas, há homens, beijos, 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 beijos para alguma comida, e foi muito relaxante. Basicamente, tudo que eu vi no set, depois, quando estávamos filmando, foi apenas o mesmo. Cléber e Juliano, eles me lembram de como eles trabalham com os atores, como o Lars von Trier dizia, não acta. Algumas pessoas diziam que não acta é fácil, não acta é mais difícil do que acta. E esse foi o meu sentimento durante o nosso filme, você sabe, ter dois diretores, mas não eram dois diretores, eles eram quase um. Eu conheço Can, 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 half of the people can go, can, ou they say nothing, they just leave, mas eu tive a sensação de que eles realmente gostaram do filme, e é um bom filme. Eu gostei do script, eu gostei da personalidade, que eu tive que jogar, e eu estava feliz com o resultado. Então, o personagem é, talvez ele goste do poder, talvez ele goste de matar as pessoas, talvez ele goste de levar o local, talvez ele trabalha com o governo do Brasil, talvez ele trabalha com o ministro, mas não importa, se você comer uma boa sopa, eu não quero saber o que está dentro, se eu gostei, eu não vou para o chefe, e dizer, então, o que está exatamente em uma sopa? Um dois pessoas, um homem e uma mulher, onde estão eles? Quando você faz bons filmes, como Kleber, Juliano, ou Lars von Trier, ou as pessoas gostam, ou elas gostam. Nunca tem alguém que diz, bom, é tudo bem, não. Você vê, há pessoas, e eu estou muito orgulhoso com muitas pessoas, que não podem fazer um filme ruim, que só podem fazer um filme que as pessoas não gostam, mas não significa que Lars von Sand, ou Lars von Trier, eles não podem fazer um filme ruim, eles só podem fazer um filme que as pessoas dizem, não é para mim. Isso é tudo bem. Eu não gosto de comer os negros, eu não gosto de comer os negros, mas não significa que eu sou uma pessoa ruim. A gente está sendo atacado. Não! Curtir, compartilhar ou comentar? Nossa, né? Baita dilema isso. Pois é, estou na maior dúvida aqui, cara. Quais são as opções, de novo? Curtir, compartilhar ou comentar. Boa, a maior escolha é de Sofia, isso, né? Quem é Sofia? Minha prima. Ah, tá.